Fala galera, beleza? Mais um vídeo. Dessa vez aqui, gostaria de mostrar pra vocês o meu desenvolvimento, né? Na faculdade que eu acabei de terminar, de jogos digitais. É... 5 semestres, eu tive que fazer um jogo por semestre. Perceba aqui, ó. Coisa linda. Então, a gente já começa aqui, né? O primeiro, Blood Wall. Que é um jogo pra cego. Perceba, ó. A capa toda tosca, se bem que isso aqui tá na página da faculdade, né? Bem capenga, né? Sem nada. Não é culpa nossa. Mas aqui tem mais inform... Tem nada, é isso. Segundo jogo, é um jogo já... É um Infinity Run, né? Perceba aqui, ó. Aqui já tem os créditos, já deixei de ser engraçado. Tem os créditos, já tem uma imagenzinha aqui. Toma, ó. Femaria. Que time, hein? Aí, de terceiro semestre, já é mobile, né? Perceba aqui, ó. Coisa linda, 3D. Que aqui parece 2D, mas na verdade é 3D, galera. O joystick, ó. Coisa linda, o gráfico diferenciado. Nossa senhora, é tipo um Paper Mario. Igual, qual Paper Mario? Igual, ó. Ixi. Igualzinho. É, esse jogo aqui, tem um detalhe que ele é multiplayer, né? Online, utilizando o Fóton. É, aqui no quarto, ó. Ó a diferença. Nossa, ó a evolução. Não tem nada, imagem nenhuma. Quarto, ó. Nossa senhora. Ó, modelagem, modelado um foda que tinha no time. Esse aqui é um Rival. Você percebe, ó. Femaria, coisa ali. A fonte tá meio cagada aqui, né? E aqui o quinto semestre, nossa. Mais uma vez aqui, um negócio meio estourado, mas... Qualidade, né? Esse aqui, eita. Ainda tá com os placeholder aqui. Enfim, esse aqui, é o detalhe aqui. Percebam, a quantidade de download já aumenta, né? Comparado com o segundo. Que só tem um download. Dez vezes mais. Quer dizer, tem dez vezes mais e dez mais, né? Pode ser, sei lá, vinte, trinta. Um milhão. Que se é mais de dez, né? Vou mostrar pra vocês que eu comecei pelo Blood Walk. É um jogo de vampiro pra cego. Funciona no controle. Ó, tá aqui. Blood Walk, como for, eu não sei porquê. Mas é uma curiosidade que esse jogo foi feito em três dias, né? Porque o programador responsável era pra fazer na Unity. Faltando três dias pra acabar o semestre. Ele simplesmente não tinha terminado o jogo. Então, a gente... Eu e meu colega começamos a fazer o jogo em Maker 2. Então, é 2D, brabo. Então, esse negócio com fonte é porque a gente não sabia... Eu não sabia, né? Indexar fonte. Então, eu joguei a fonte junto. Não sei porquê. Quer dizer, pelo visto... Nossa, não. Eita. Calma. Muita, muita informação. Calma. Aparentemente, eu não sabia indexar. Mas aí, se tá aqui, não tem a fonte tão... E já tá indexada, é. Não é. Então, vamos, né? Vamos que vamos. É confiável, sim. É porque não tem registro lá no... Ih, rapaz. Bom, então. Pra não acabar o vídeo logo no começo aqui, por sorte... Eu tenho aqui um canal onde eu... Fiz um vídeo, né? Desse jogo. Cadê? Eita, porra. Cadê? Nossa senhora, eu recaviou. Meu amigo. Bom, enfim, é o jogo pra cego, né? Então, tava tudo preto. Isso aqui tá com exibição pra você ver o vídeo, né? Mas o jogo, em teoria, é todo preto. Ele tem a suporte pra controle. Tem um botão que apertava, que mudava... Que ficava tudo preto aqui. Que geralmente é pra um cego o jogo. Não é... Desculpa. Mas, enfim... Fala, galera! Nossa senhora! Meu amigo! Tá, enfim... Meu Deus, parece uma com... Ai, meu Deus! Ativa modo imersivo, no caso aqui é o modo pra cego. Então, você clica aqui e ele... Fala, beleza! Mais um vídeo. Dessa vez aqui, um jogo que eu criei... Pra deficientes visuais. Vou jogar ele vendado. Mas vai aparecer o feedback pra vocês. Tem como desativar o feedback pra vocês aqui? Utilismo modo imersivo ativado. Utilismo analógico esquerdo para mudar de opção. Ou precisando do cartão para desativar o modo imersivo. Eita! Então... É... Modo imersivo desativado. Utilize saíros. Tem que correr isso, né? Beta. Ele dá o feedback visual pra cada comando, né? Você percebeu que é meio alta a voz robótica do Google. Mas, enfim... Vamos, vamos que vamos. Então, o jogo é todo escuro. Esse... Porque, tipo... Pra que fazer gráfico pra uma pessoa cega, né? Ela não vai ver mesmo, então. Esse aqui é no controle. O controle vibra, ele dá o feedback. Olha que coisa incrível. Esse aqui... Nossa senhora! Meu... Opa! Ó, vem tá do zero no jogo. Não foi nem porque eu... O quê? Ah? Ih, rapaz. É isso. Esse pauzinho aqui na frente é uma bengala. É isso. É essa. Ó, flecha vindo! Eita! Eita! Ó! Quando vem um projétil... Toma! Fala do jogo. Nossa, cara! Incrível, né? Tem uma bomba, então você tem que se afastar, senão você morre. Vai ser por distância que eu fiz. Ó! Parabéns! Você venceu! Uuuu! É isso, é isso, é isso. Meu amor. Vamos aqui, né? Poetidegari, que é o segundo jogo, de segundo semestre. A gente fez uma homenagem a um professor. É... Esse jogo aqui, com certeza, vai rodar, porque eu testei off para o vencido, eu ia passar vergonha, né? Então, vamos aqui, vamos aqui, né? Vamos testar o Odyssey of the Garden, esse jogo de segundo semestre, né? Seis meses mais velho, já. Nossa! Bem pra caramba! É nos dois primeiros jogos da... Nossa, moça! A programação ficou pra mim, né? Dá os créditos pros meus colegas, vou botar no crédito do vídeo, ó. Ó, foi mal, ó. Tutorial, já tem tutorial, já é diferente. Você vê a evolução, né? Pronto, vamos aqui, jogar. Ó, eita, coisa linda! Toma! Ó, ó. E você tem que fazer conta, nesse caso aqui é pessimista, não tem diferença de um pro outro, então vai dividir a pontuação. Veja aqui, a pontuação. O saco de lixo aqui vai aumentando o tamanho, começa com um saco de lixo minúsculo. Então a gente vem aqui, o negócio é coletar saco de lixo, fazer muitos pontos. Modelagem do meu amigo Arthur Contreiras, que Deus o tenha. É... Você vê, coisa linda, né? Ó, a evolução já é, vai pro 3D, bruto, bruto! Acho que foi o único jogo do semestre que fez 3D, então a gente inovou pra caramba. Perceba aqui que a gente não sabia mexer muito com o material, né? Você vê que ele tá com o metélico torado, parece até que ele tá brilhando, que ele é um boneco de plástico. Mas a gente não conhecia o Mixamo, então ficou por isso mesmo. É... A seringa. O cara é muito bom, né? Pra modelar objeto, mas personagem é uma caatinga pura. Perceba aqui que você tem que fazer a conta, né? Diminuiu 10, bruto. Então, uma mecânica interessante nele que vocês vão ver no final da run. Até hoje você pode, se você bater o recorde aqui, você pode fazer a sua pontuação. Ah, esse detalhe é que quando você bate em algum objeto, ele você deixa um rastro de lixo no chão. Ó o saco de... Ó o metade de tamanho, caramba, velho. Caramba, velho, que orgulho. E uma feature que você pode pegar os dois se você quiser. Ver se é bom, né? É feature, é feature, não é bagunça não, pô. E você tem em matemática, nossa, você tem consciência de meio ambiente, de limpar o lixo da rua. Você tem o feedback, ó, esplêndido, esplêndido. Você, você tá limpando o lixo, cara. Você conseguiu mil metros, na verdade. Vocês percebam que, nossa, o sol, a sombra, se vocês repararem no início do vídeo, a sombra tava mais, né? Parecendo mais meio-dia e agora ela tá estendo. Porque tá ficando de noite, o sol, o sol se mexe, cara. A sombra, a sombra ficando imensa. Ó o sol, o sol aparecendo, tipo, o sol não tava. Nossa, eu era um gênio. O sol só chegando, só chegando, vai ficar de noite, galera. Vai ficar de noite, vai aparecer um negócio incrível daqui a pouco pra você. E aí não tem opção, você tá no pau cai na mão. Caramba, esse creposo. Eita, a luz acendeu. Caralho! Meu, caralho, vou perder, que isso, que isso, que isso? Uou! Dobrei a pontuação, toma. Toma, ó. Mecânica. Eita, ó o sacão de lixo, ó o sacão de lixo, ó o sacão de lixo. Vai ficar de manhã de novo, galera, eu acho que eu consigo chegar. Percebam a animação ficando, da movimentação ficando mais rápido, tá vendo? Nossa, a gente pensou em tudo, cara. Os PCs da faculdade, eles não tocavam o nosso jogo quando a iluminação chegava. Não é porque é mó otimizado, porque os PCs de lá são fracos mesmo. Não, o big wayando, big wayando. Não, ah, cara. Pronto, bom, enfim. Caramba, parceiro, meu. Eu, eu, bom, aqui vocês estão vendo a pontuação da internet. Se você passar o recorde de sua pontuação, entra aqui. Se eu não me engano, a pontuação aqui é a quantidade de metros. O ponto, ele só impacta na questão de você perder no jogo. Mas, enfim. Perceba que tem aqui a gente, esse Kevin aqui é Kevin. É tudo eu, né? Porque eu sou o melhor jogador do meu jogo. Novamente, né? Bati o recorde mundial do outro. Esse aqui eu sou bandido. Eu botei aqui porque dava chato toda vez botar o meu nome. É o meu maior rival, é o João Vitor lá da minha sala. Então, aqui eu vou botar o nome. Vou provar pra vocês. Eu acho que eu vou aparecer aqui. Vou botar aqui. Sinforoso. Vou botar Sinforoso X. Vai que tem Sinforoso já. Vou enviar. Ué? Ah, tô a pé! Que cá! Aqui, galera! E ao vivo tá funcionando ainda. Então, jogue o nosso jogo. Bom, galera. O terceiro jogo, diferente do King, que era pra ser mobile e a gente fez multiplataforma. Nossa! Esse aqui só tem o Android. Então, eu tô tendo que jogar ele pela Unity. Porque pela Unity não dá pra você conectar o celular. Enfim, dá tudo certo. É um negócio pra... Nossa, ficar responsivo em qualquer tamanho de tela. Mas, enfim. Eu acho que eu vou fazer uma gambia aqui. É, vai funcionar. Vou testar aqui. Com vocês aqui, mostrando pra vocês. Nossa! Pronto! Ele aumenta a tela baseado no... Meu Deus! No tamanho do celular. Não conheci o Canvas Scale. Bom, aqui. Nossa, ó. Incrível. Normalmente os créditos aqui da galera. Dá pra jogar com dois jogadores. Que, no caso, eu precisaria do foto de alguém mais jogando comigo. Ninguém quer jogar comigo. Porque esse jogo é falido. E não tem como voltar. Muito bom. Mas funciona, confia. Enfim, vou aqui jogar o single player. Esse jogo aqui... Nossa! Que coisa... Toma! Eita! Tô jogando pelo celular. Por isso que você não vai ver... Nossa senhora! Meu amigo! É o créditos! Toma! Toma! Caramba! Meu amigo! Bom, é... Cara... Olha o pulo, cara! Pera aí! Meu Deus do céu! Calmou! Você... Você... Eu já tenho dinheiro. Como é que... Ah, pronto! Ó! Nossa, esse jogo aqui. A gente se inspirou no Whisky of Friends. Chegou a vida máxima. Olha o internet ali embaixo. Meu Deus! A resolução disso aqui, gente. E gruda na... Nossa senhora! Meu amigo! Isso aqui na... Nossa senhora! Isso aqui... Nossa! É o Whisky of Friends 2D. Só que ruim! Whisky of Friends 1 já é ruim. Isso aqui é pior do que... Um... Mas... Ó! Ó! A mecânica interessante é que é 3... Nossa! Que coisa incrível! E o portal... Ah! Esse aqui é um baú verde que ele custa mais. Ele dá um item verde. Não... É! Ó, galera! É! Nossa! Olha o pulo! Olha o pulo! Meu Deus! A fase cara! Só que essa fase não é procedural. Eu tô... Maluco aqui. Tem um RP. Vocês vão ver. Por isso que dá pra ficar iluminando. A gente vem aqui. E por que não vai? Ah! Ih! Que isso! Que isso! Cara! Ah! Nossa! Eu pensei aqui, galera! Meu amigo! Meu amigo! Pera aí! Pera aí! Pera aí! É muito bicho! E os itens salvam de uma fase pra... Toma! 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 Um bicho em cima do outro. Que coisa linda! Bom! E eu simplesmente descobri como... Ganhar o jogo, né? Ah! Pera aí! Eu não consigo pular se... Nossa! Pera aí! É! É isso! Eu vou ter que fazer isso aqui. Senão eu não consigo passar do chefe. Ah! É! Nossa! Tô mudando de volta! Que incrível! Mecânico, galera! Ele tem mil de vida, tá bom! Cara, já tem dois minutos! Não! Cara, passou tão rápido! O jogo é tão bom! Passou tão rápido! Vai, 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 vai! Ô, Glória! Meu Deus! Vou morrer! 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 A vida reseta! Essa é a mecânica! Ó! Ó! Nossa! Tá bem iluminado pra cá! Eu não lembrava, né? Como é do jogo... Mas... É! É! Podia ser pior, né? Ah! Esse mineiro é melee! Ele fica correndo atrás de você! Ele bagaça você! Vai, irmão! Bagaça, irmão! Ah! Ele não tem animação! Bom, bom! Ó! Vamos ver aqui! Vamos bugar o nosso jogo, né? Quer dizer, o meu jogo! Vocês só estão assistindo, vai! Ó o portal ali! Toma! Ah! Ah! Luz a... Ai! Que incrível! A luz a... A luz acende baseada no lado pra otimização, velho! Pensei em tudo, velho! Vai! Pega o caminhão! Então, eu imagino que esse índio aqui é contra o... Né? Os madeireiros, os bagulho! E aí, caminhão? E que que é isso? Meu amigo! Que que é isso, cara? Meu amigo! Pera aí, pera aí! Vai, vai! Passa, 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 passa! Passou! É aí! Nossa! Isso é iluminado pra cá é meio-dia! É aqui na Bahia a terceira fase, viu? Eu vou ruxar logo tudo! Nossa! Essa fase aqui eu tava com preguiça! Caraca! Que é isso aqui? O helicóptero! É que que ele faz? Nossa senhora! O helicóptero ele faz... Ah, ele solta... Nossa! O helicóptero ele solta os inimigos! Ele solta os inimigos! Ó! Rapaz! A mecânica eu sabia fazer, hein! Deixar bonito? Não! A mecânica eu só... Eu acho que eu deixei esse portão aqui pra facilitar a questão! O que que esse boss faz? Ah! Ele solta... Míssel de cima! Ah, eu lembrei! Esse boss ele tem uma mecânica interessante que a do Thanos que... Quando ele chega em 50% da vida eu acho! Já não lembro mais de nada! Ele distra a metade dos... De todas as coisas da Terra! Então, por exemplo... De todas as coisas tipo Thanos, sabe? Tipo... Metade das estrelas vão sumir! É isso que é isso! Então metade das estrelas vão sumir! E metade dos passarinhos vão sumir! Eu acho que tinha mais um passarinho, né? Ou sei lá! Mas cada... Não, não, não! Cada item tem 50% de chance de sumir! Eu acho que inclusive o player tem 50% de chance de morrer! Ou eu tirei isso porque tava achando muito! Um problema meu na faculdade é que eu sempre reclamava que os meus jogos eram difíceis! Bom, mas isso aqui não tem um problema muito chato, entediante mesmo! É só isso! 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 Ah, galera! Eu lembrei! Não é de desculpa não! É porque nesse semestre o Fóton eu deixei pra fazer o Fóton no meio, né? Porque eu não manjava muito de multiplayer! E aí, ah, vou terminar em uma semana! E depois disso eu vou voltar e vou implementar o jogo! Só que o Fóton subiu minhas energias todas! Eu tinha ficado lá no ensinado direito também, não queria farpar! Não deu simplesmente pra fazer direito! Quer dizer, demorei muito mais tempo do que eu esperava no Fóton! E aí, por causa disso eu não consegui implementar, né? Por isso que esse bicho não anda! Mas fica de manhã e de noite! Ah, que incrível! Incrível, né? Por que eu ando pra frente e ele pula, cara? Meu Deus, eu ando pra frente e ele pula! E tá com o pulo duplo! Eu não consigo fazer mais um negócio! Ele não... Ele morreu? Morreu! Ok, porque quando eu pulo ele fica claro e... Ah, as estrelas brilham! Que massa! Pronto! Resultado! Sim! Cadê o... É isso! Resultado! Resultado! É isso! Bom, agora eu acho que é, sei lá, o jogo mais bonito que eu fiz aqui na faculdade. A galera tá aqui, os créditos! Ó, os créditos! Não fui sozinho não, hein? Esse jogo aqui foi na Amorita, uma real assim, por si só, se você não fizer nada, ela já vai ficar mais bonito que um jogo na Unity, por padrão, Stranded! Ó, afimária! Ó, afimária! Aqui você vai ver um capricho maior, né? Ó, experiência, experiência, galera! E tipo, não tinha multiplayer, então... Deu pra focar bastante na questão do... A questão da boniteza, da beleza. Ah, Unreal já tira de letra, mas enfim... Do restante. Aqui a gente já botou as opções de resolução... Por conta da Unreal, né? Porque os computadores de lá já não aguentavam o jogo na Unreal, a gente imagina na Unreal. Mas eu vou parar de rolar aqui. Ó, os caras estão se tomando. É... Vamos aqui jogar, né? Tem aqui, tem cutscene, né? Já começa. E uma galáxia distante da nossa, dentro de uma nave pequena e velha, vive um astronauta que adorava explorar novas galáxias pelo cosmos. Demora, demora, bora! Vamos pro Vasco. Ó! Ó! Não tem som de passo, mas enfim... Isso aqui é coisa de implementação do último semestre. Ó, jogo de câmera, galera. Nossa, a galera já... Isso aqui você joga clicando e usando a WSD. Já tem aqui a questão de você passar o dia, de você sair do jogo, de... Enfim. Ó! Ó! Filma aí, que coisa linda. Isso aqui, caramba... Aqui você vai... Se eu me lembro bem, você vai fazer reparos na nave. Ó! Precisa de material que a gente vai buscar lá fora com o drone, né? Ó que caramba! É, filha da minha. Então, ó. Coisa linda. As fumaças vão parando e tem que fazer aqui mais de um. Ah! Ó! Não pode. Dá pra usar um cheat usando o espaço que ele vai mais rápido. Ó! Ele muda de vermelho pra branco. Vai! A luz começa a acender. E aqui a gente já pode ir pra parte de fora. Que é a parte com o drone. Ó! Ó! Afi Maria! Que coisa linda! O que que isso aqui faz assim? O que é que você tem uma distância? Você tem um... O inimigo... Nossa, ele tremeria. Pera aí! Pera aí! Pera aí! Aí é foda. O que que é isso aqui? Nossa, tudo dá dano nessa porra. É foda. 60 FPS cravado. Aí a gente traba o jogo. Mas... Deixa eu ver aqui. Pera aí! Esse bicho não para de se... Vamos, 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 vamos. E aqui a gente tem que descobrir os materiais que a gente quer. Você consegue carregar até 5 materiais. Ó! Pega o... Isso aqui no caso é um upgrade. Que a gente volta pra base. E aqui por esse número aqui em cima. Você tem o coletável coletado. Você tem a distância para a área de entrada. Então quanto mais vai ficando. Ver se você tá se aproximando. Deveria que você tá se afastando. Então você consegue se manter na direção. Assim, do objetivo, né? Não, enfim. Esse jogo aqui é demorado. Já, bem grato. Não, ó. Firmar aqui o jogão. Ó, isso eu não quero dar esportes pra vocês. Então joguem. Você vê aqui o jogo mais gráfico. O mais bonito. Ó! É... Uma curiosidade aqui nesse. Tem materiais que eles não retornam. Então a gente brinca. É... Usou bastante a questão dos... Dos dados, né? Dados persistentes. Não real. E... Isso, né? De cada jogo pra cada jogo vai ficando mais... Avançado. Um trabalho melhorado. Se você voltar lá no ferro, vocês vão ver que ele não. Como você tá vendo aqui, eu coletei esse negócio aqui e ele voltou. Acho que foi esse, né? Bom, se não for esse, confia em mim que é verdade. Pronto, você vê o ferro. O ferro, ele não... É um material não renovável. Então você tem que se ligar pra você conseguir fugir da... Do planeta, né? Aí. Pronto, é isso, galera. Ó, jogão. É isso, quarto jogo apresentado. E por fim, mas não é mais importante do Bercloss, que é um jogo pra mobile, né? Pensei aqui. Que é multiplataforma. Achei isso bem bacana na partida. A gente permite, né? Várias pessoas a ignorarem o jogo completamente. Porque não é pouco download. Ninguém liga pra jogo indie vagabundo educativo. Mas, enfim. Pra aprendizado, né? Encontrado a FunSoft. Ó, logo. Feita por Ia. Não é brincadeira. Nada. Já tem aqui a questão do round. Já tem a questão do gameplay. PC. Ah, tá pronto. Bom, então... É um jogo de tuberculose. Então, nesse jogo aqui, só dando um contexto de você é uma célula branca. Na verdade, você é o sistema imunológico. Você tenta defender o corpo de... Uma célula... Das células de... Da tuberculose, né? Então, aqui, você tem os modificadores baseados no... Né? Todas as pessoas aqui, ela tem tuberculose. No caso, aqui é uma tuberculose. E ela é idosa, portadora de HIV e portadora de HIV. Então, o jogo, pra ela, é um roguelite. Tipo Hades. Tipo Dark Souls. No caso da dificuldade, só que não. E... Isso aqui impacta diretamente no jogo. Bom, enfim. A gente só vai aqui mostrar pra você que tem a irrenal, pulmonar. Que é a mais comum, enfim. Vamos aqui continuar. E aí, se for, dá pra pulmonar. Óbvio que a fase vai se passar no pulmão. E aqui, vamos jogar, né? Tem a tosse. Ah! Aí, tem a informaçãozinha que todo mundo ignora. E aqui, tem duas câmeras. Você pode ser a câmera de cima. Deixa eu botar aqui no Ultra, né? Que é esse jogo aqui, né? Pelo amor de Deus, né? Ultra. Ó, que incrível. Você pode jogar assim, que eu acho mais fácil e prefiro. Ó, loucura, 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 loucura. Esse feedback aqui é do Fortnite, que é pra... Pessoas, né? Que não tem audição. Tem um jogo que tem que ter uma acessibilidade. O jogo funciona no controle. Igual do primeiro semestre, né? E tem uma acessibilidade de facilitar o jogo se você joga no controle, enfim. É... Vou só mostrar aqui a outra câmera. É só... O jogo tem bosses, né? Cada tuberculose tem um boss. E, nossa, vocês veem a evolução, né? Do... De cada semestre pra cada semestre. Nas IAs, nas questões de animação, de camada de animação. Um progresso interessante. Aprendi muita coisa. E aí, ela vai direto... Nossa, cara. Vai ficar desviando? Aí, é foda. E, ó. Perceba que o nosso cara é um bin dash, viu? Ó. Às vezes atira com a esquerda, às vezes com a direita. Caralho, cara. Aí, é foda. É isso, né? Vai me obrigar até lá, né, meu pitch? Toma. Cadê? Só na cabeça, só na cabeça, só na... Ah, se ele ficar de longe... Ah, se ele ficar de longe, ele toma. Aqui tem as cartinhas que eu sendo obrigado a pegar, mas, enfim. É... Dá você fazer builds. É... Ó. E aí, tem o feedback. Ó. Que incrível. Dizendo pra onde que você tem que ir. Enfim. A animação é... Ó. Ih. Oxi. Bugou. Ah, não bugou, não. Toma. Aqui o portal, super lindo, maravilhoso. Agora, a gente vai pro Boys. Que são o carro-chefe do jogo. Toma. Ó. Miserável. Nossa senhora. Nossa senhora. Ué. Vem aqui, dama, tudo. A dama razenga. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Ele se cura. Nossa senhora. Pera aí, pera aí, rapaz. Meu, o que é isso? Bom, esse jogo é difícil pra caramba, né? O objetivo do jogo foi ser bem difícil mesmo. Ih. Ó. Mas eu só... Duvido, duvido. Duvido que você jogarem. Duvido, duvido, duvido. Pega o pé. O flash reflexivo, o flash reflexivo, quando você perceba, né? Que antes você não tinha isso. E aí, baseado nisso, você reflete o tiro. Se pegar um desses escudos aí, ele reflete o tiro na direção do cara que tá atirando. Esse aqui é o menino, não tem tiro, então não adianta. Ó, pera aí, calma. O que você tá fazendo? Eita, 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 bojo. Por que tá andando infinito? Ah, tá, tá com stun. É, eu esqueci de falar desse canal, enfim. Não vai explicar tudo do jogo, mas... Sai de perto, sai. Sai, 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 sai. Essa fase aqui já se passa na boca. É... Tá, venha. Uh! Pera aí, rapaz. Pera aí, rapaz. Pera aí, rapaz. Pera aí, para de dar, homem. Ah, tá estonado quando... Bom, enfim. Bom, por conta do RNG, não ia conseguir mostrar a Sazer que eu queria pra vocês. Bom, então aqui, abri na Unity pra gente poder ver. Ó. Essa aqui é uma da Sazer, é o chefe do olho. Ele anda aqui na Unisha porque ele é um ninja. Ó, ó, ó. Fimareou o Sharingan. Ave Maria. Eita, eita, o cara solta a Rasengue. É, galera, pega. Ponto futuro, ponto futuro. Então o nosso jogo envolve matemática. Esse não pegou, não. Esse pegou, cara. Esse pegou muito. Nossa, pega. Vai lá. Ó. Só vai... Eita, com a peste. E aí, quando ele fica com 150% da vida, ele invoca um clone persistente que fica atirando pra tudo que ela... Bom, enfim. E por último, galera, é... E mais uma vez, mais um chefe. É, dessa vez, eu achei a final que ele retira os auxílios da questão. Ele solta fogo. Bom, enfim. A gente botou muita mecânica nesse jogo. Ó, esses estalactites eles pulam. Ele solta a Rasengue, ele solta fogo. Ai, que incrível, galera. Ó. Uou. Uou. Ó. Ó. Isso é Maria. Jogão, galera. Jogão, jogão. Não sei como ele me matou. Eu não sei. Esse vídeo, né, mostrando como a evolução é trabalho. Eu recomendo vocês a se desafiarem. É... Sempre tentar coisas novas. Bom, então, minha área... É... Como vocês podem perceber, né, a programação. Geralmente os jogos ficam bem feitos, né, até porque o foco da faculdade é a programação e não o design. Claro que o Medição ajudou pra caramba. Muitas pessoas ajudaram pra caramba. Os créditos delas estão nas páginas aqui. Eu não vou dar crédito pra ninguém no meu vídeo do meu canal pessoal. Então... Sei lá. E é isso, galera. Valeu, falho. Aquele abraço. Baixe meu jogo. Passa o fix. Até a próxima. Até amanhã. E aí